É, meus amigos, a relação entre Simone Tebet e Lula anda estremecida. Muita gente já vem trazendo aí algumas informações sobre, inclusive, o ministério que Simone Tebet deseja mais, que é o do desenvolvimento social, e petistas resistem passar esse ministério a ela. E no dia da diplomação de Lula no TSE, a ausência de Simone Tebet, claro, foi sentida, e reforça especulações sobre os motivos desse afastamento entre ela e Lula. E Janja é colocada aqui por um colunista como sendo a pessoa que está causando esse distanciamento. Vamos tratar sobre isso, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho para que você seja informado sempre que um vídeo novo for publicado aqui no canal. Se assistir e se gostar, deixa o like. Se não gostar, deslike, comenta e compartilha. Tudo isso é muito, mas muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui com o que a Juliana Dalpiva publicou em sua coluna No All. A senadora e ex-candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, é uma ausência importante na cerimônia de diplomação do presidente Lula. Aqui ela vai destacar que Simone Tebet só chegaria, porque ela escreveu isso aqui ali durante o acontecimento no dia 12, em Brasília, na noite da segunda no dia 12. A coluna procurou a equipe da senadora para saber o motivo da ausência na diplomação e, por nota, a assessoria dela informou que Tebet tinha uma agenda no Mato Grosso do Sul. Interessante. Será que essa agenda informada aqui pela assessoria era mais importante que a diplomação daquele que ela se empolgou tanto em ajudar lá no segundo turno? Ou essa ausência seria um gesto para dizer que está acontecendo algo nos bastidores? Porque é o seguinte, se a Simone Tebet vai na diplomação, tivesse ido, porque ela já aconteceu, seria uma presença normal, claro, de alguém que é considerada hoje ainda assim uma aliada. Foram mais de mil convidados para a diplomação. Mas se a Simone Tebet se ausentasse como se ausentou, isso seria sentido e abriria espaço como está abrindo para discussões em torno dessa ausência e, claro, especulações. A Juliana vai dizer aqui que ela, Simone Tebet, é cotada para ocupar uma das vagas no futuro Ministério de Lula. No entanto, a coluna apurou que a ausência na cerimônia, inclusive, é um dos indicativos de que as discussões para que ela comande uma pasta na área social esfriaram. Simone Tebet se limitou a cumprimentar Lula e Alckmin nas redes sociais, dizendo o seguinte, Parabéns ao presidente eleito Lula e ao vice-presidente Alckmin pela diplomação hoje, no caso dia 12, no TSE. Essa é a oficialização do resultado das urnas e da vontade do povo brasileiro que escolheu seus representantes de forma democrática. E, claro, nos comentários, muitos eleitores, seguidores, questionaram a Simone Tebet ali por conta da sua ausência. O fato, tratei disso aqui já em vários vídeos, ela quer o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem sob o seu guarda-chuva o Bolsa Família. E é uma pasta, inclusive, ali, fundamental para que ela viabilize o seu nome visando as eleições presidenciais de 2026. Ela, que é senadora, está no fim do seu mandato e não terá cargo público a partir de fevereiro de 2023. E aí, muita gente pergunta, mas quem será que está causando todas essas intrigas nos bastidores e esse distanciamento entre Simone Tebet e Lula? Paulo Capelli disse em sua coluna no portal Metrópolis no dia 12 de dezembro. Aliados de Tebet apontam a socióloga e futura primeira-dama, Janja, como causadora do distanciamento da senadora com Lula. Para além das negociações envolvendo Lula e o MDB, aliados da senadora afirmam que Janja se posicionou contra a participação de Simone Tebet no governo petista. Assim que acabou o primeiro turno, foi Janja quem procurou, quem primeiro ligou para Tebet, que ficou em terceiro lugar na corrida presidencial para costurar uma aproximação com Lula, destaca aqui o colunista. O MDB pretende indicar três ministros. Apoiada pelo presidente nacional da legenda, Baleia Rossi, Tebet representaria a cota institucional do partido. Uma garantia de que, em 2026, o partido estará com Lula. Vai saber. Lula no sentido de que ele vai indicar quem será seu sucessor. Aí tem uns que ainda estão na ilusão de que Lula poderia indicar Simone Tebet. Eu, francamente, não acredito nisso de forma alguma. Dificilmente, para não dizer que é impossível o PT abrir mão de lançar um nome. Além disso, destaca o colunista, o MDB pleiteia indicar um nome para representar a bancada na Câmara, que terá 49 parlamentares na próxima legislatura, e outro para representar o Senado, casa na qual a legenda elegeu 10 cadeiras. Algumas pessoas próximas de Lula, contudo, têm sustentado que Tebet não deve assumir uma pasta nessa configuração. Entre elas, a futura primeira-dama, Janja. Então, o fato é que Simone Tebet ficou uma figura com destaque na campanha no segundo turno, subindo no palanque e tal, apesar de que ela teria transferido menos votos para o Lula do que Ciro Gomes. Mesmo assim, ela, segundo consta, merecerá um ministério no novo governo Lula. A grande questão é que ela deseja, como eu disse, desenvolvimento social, e aí os petistas não querem passar essa pasta, como não querem passar outras para aliados, porque são pastas consideradas chaves. Inclusive, a Glaze Hoffman era uma das cotadas para assumir esse ministério, mas Lula descartou essa possibilidade, então ainda tem alguma esperança para Simone Tebet. Outros apontam que, peraí, se a Simone Tebet quiser alguma coisa, ela ficará com outros ministérios considerados mais técnicos ali, com mais burocracia e menos destaque. Alguns colocam, inclusive, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, aí é uma chance também mais remota, mas chegou a ser cotada a participação dela desse ministério. Outros falaram na questão da agricultura, mas também tem concorrência aqui, inclusive, com o senador do PSD. Vamos ver qual vai ser o desfecho disso tudo. Se, de fato, Simone Tebet terá o ministério no governo Lula, eu até acredito que sim, e se terá o que ela deseja, ou se ela ficará com um com menor destaque, visando aí 2026 não incomodar muito os planos do PT. Vamos aguardar qualquer novidade importante em relação a isso, eu trago para vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.